Rancho das Flores, Vinícius de Moraes, entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É o milagre do aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo no mar. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a flor dos amantes, é a rosa mulher, que em perfume e em nobreza vem antes do cravo e do lírio e da hortência e da dália e do bom crisantê e até mesmo do puro e gentil mal me quer. E reparem no cravo, escravo do rosa, que é a flor mais cheirosa de enfeite sutil e no lírio que causa o delírio da rosa, o martírio da alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa entre as flores do nosso Brasil. Abram alas para a dália garbosa, da cor mais vistosa, do grande jardim da existência das flores, tão cheias de cores gentis e também para a hortência inocente. A flor mais contente no azul do seu corpo macio e feliz, satisfeita da vida, vem a margarida, que é a flor preferida dos que têm paixão. E agora é a vez da papola vermelha, a que dá tanto mel para as abelhas e alegra esse mundo tão triste. No amor que é o meu coração e agora que temos o bom crisantemo, seu nome cantemos de verso e em prosa. Porém, quem não tem a beleza da rosa, que é uma rosa, não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa é uma mulher recendendo de amor. Vinícius de Moraes colocou letra na música, no período número 1 do bar, do Johan Sebastian Bach, do Cravo Bem Temperado. Seria legal vocês ouvirem. O afeto também é revolução.